Olá para você que acompanha o Digitalks, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, João Paulo Hessel, Manager Director de Digital E-Commerce da Media Brands no Brasil. JP, que prazer ter você aqui. Obrigado, obrigado a você, Gabriel. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, a Media Brands está lançando agora, recentemente, uma pesquisa chamada Latam Shopper. Então, já sabe que a gente vai falar de muitos dados concretizados aqui. E a pesquisa deles foi com o objetivo de entender os hábitos de consumo dos clientes e fatores que impulsionam a decisão de compra no digital. Então, é uma pesquisa sensacional, né? Vocês fizeram, pode falar um pouco dessa pesquisa? Posso falar. O que você atribuiu aí a ela? Na verdade, esse é um estudo inédito que a gente tocou aqui pela IPG Media Brands. A gente fez em parceria com o Google e com a Canter. E ela surgiu com a necessidade, na verdade, de analisar o que estava acontecendo com esse consumidor, principalmente durante e pós-pandemia. Então, a gente fez entrevistas mesmo, foram mais de 21 mil pessoas nos seis mercados principais aqui. Então, Brasil, Argentina, Chile, México, Colômbia. Com mais de 5 mil horas de conversas, de entrevistas assim como essa. E com o grande objetivo mesmo de tentar identificar quais os principais impulsionadores dessa decisão de compra. Então, acho que tem alguns dados interessantes, a gente vai falar sobre alguns aqui, mas foi esse o grande objetivo. E a Media Brands, por trabalhar com algumas marcas de varejo, ou mesmo de bens de consumo, de serviços, então a gente entende isso como uma ferramenta muito importante para ajudar os nossos clientes e, enfim, também para ajudar o mercado como um todo para tentar impulsionar essas vendas. Perfeito. JP, já falando da pesquisa, o que vocês notaram ali de diferente? O que você destacou já nela? Acho que um dos pontos, talvez o mais importante que a gente identificou, está muito relacionado à experiência. E aí a gente vê que, na verdade, quando o consumidor vai numa loja e ele tem uma experiência na loja física, ele acaba esperando, querendo ou não, uma experiência muito parecida no ambiente digital. E acho que muitos fabricantes, ou vendedores, ou marcas, elas acabaram, talvez, tendo uma velocidade de implementação do seu e-commerce por conta desse momento que a gente viveu na América Latina, mais acentuado, mais rápido e talvez chegando nesse ambiente digital não tão preparados como deveriam. E aí a gente vê que, às vezes, ele tem um domínio no trade, no ponto de venda, no supermercado, na farmácia, mas ele acaba não tendo exatamente esse cuidado quando ele está falando do ambiente digital. Então, coisas, às vezes, que são muito simples, como deixar o preço destacado, falar sobre os benefícios do produto, ou deixar a informação clara para o consumidor. Do mesmo jeito que você chega numa loja, se a loja está bagunçada, você chega para um vendedor, aí, ah, por favor, eu queria saber mais sobre isso, queria ver um modelo em azul, você não vai conseguir achar se o cara não te der essa introdução. Então, se você tem esse problema numa loja física, geralmente você pode ir embora e decide não comprar. E no ambiente digital acaba sendo a mesma coisa. Então, você tem a possibilidade de melhorar o SEO, de trabalhar melhor essas imagens, o tipo de conteúdo que você tem, tudo para você tentar melhorar essas experiências. O UX e o UI ali, né, todo mundo vai passando. Tem um ponto bem interessante na pesquisa, pessoal, que ela relata também as projeções para o e-commerce. O JP já revelou algumas coisas aqui interessantes para mim, e eu gostaria que você falasse o que vocês estão projetando aí para o e-commerce. Na verdade, e acho que também essa foi uma das razões para a gente fazer esse estudo, né? A gente tem aí, olhando algumas análises, uma do Morgan Stanley especificamente, que estima que em 2025 a gente vai chegar na América Latina, num crescimento aí com 160 bilhões de dólares em vendas. Isso considerando os 85 bilhões que a gente teve em 2020, é só para fazer a conta, ou seja, é um crescimento muito expressivo. A gente identifica que algumas categorias, elas já estão bem estabelecidas, né? E algumas, provavelmente eu, você, você aí é do outro lado, também já usa. Então, viagens, né, comprar esse tipo de serviço, as pessoas já estão com essa familiaridade. Alguns serviços financeiros, eles têm ficado cada vez mais em evidência, né? Não só bancos digitais, fintechs, mas também empréstimos nessa categoria de consórcios. Mas, essas sim, já estão bem estabelecidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras categorias como pets, alimentos e cosméticos, que têm hoje uma penetração muito baixa. Eu acho que é um movimento de transformação de compra offline para compra digital que tem um desafio adicional e acho que está muito relacionado justamente com a experiência, né? Porque são categorias que você necessariamente, ou precisa ter um desejo, né? Ou quer ter algum tipo de contato. Então, você vai numa loja, você quer sentir a textura de um creme, ou você quer sentir o cheiro de um perfume, ou você quer olhar o produto para ver se ele te traz aquela vontade de comprar, né? Então, quando eu estou falando de pets, você quer olhar exatamente o que o seu animal de estimação vai comer. Então, são categorias, eu acho, que ainda tem uma penetração muito baixa. A gente está falando aí de cerca de 10% das pessoas que a gente entrevistou na América Latina têm o hábito de comprar nessas categorias, nesse meio. Então, acho que para os próximos anos eu vejo um crescimento muito forte, especificamente nessas categorias. A expectativa, então, é positiva, né? Positiva, positiva. Legal, eu achei legal que você destacou aí alguns segmentos, alguns mercados, pets, o mercado de pet, né, pessoal, vai crescer bastante. E tem muitos outros aí com possibilidade de crescimento. Olha, um ponto de destaque também da pesquisa que eu achei super interessante é que vocês conseguiram anotar a lealdade dos consumidores. Além de falar também da diferença de compras de diversos players, né? Como é que é essa questão? Tá. A gente viu também entre as pessoas que responderam à pesquisa, muitas delas acabam optando, principalmente na compra de bens de consumo, de utilizar sites de varejistas, né? A gente está falando entre os três principais aqui, então, Mercado Livre e Amazon, acabam sendo a escolha principal para essas compras, mas, dentre também os que responderam à pesquisa, apenas 20% das pessoas usavam esses players. Ou seja, você tem 80% dessa população que a gente entrevistou, né, dessa parcela, que acabam usando outros sites. Sejam os sites de varejistas menores ou sejam os próprios sites dos fabricantes, né, dos vendedores, dos DTCs, né? E aí, você falando de lealdade, é muito interessante porque, eu acho que está em linha com esse dado, porque a gente vê que muitas pessoas acabam comprando simplesmente porque compram lá, né? Quando a gente perguntou para eles qual que é o... por que você compra em determinado site, a resposta era o por que sim ou porque eu estou acostumado, né? Então, 40% das pessoas, inclusive, responderam isso. Então, é muito interessante, eu acho que é uma oportunidade enorme, porque lealdade não é fidelidade, não é... hábito não é lealdade, né? Então, no final das contas, se você tem alguém que compra simplesmente por hábito, não quer dizer que ele é leal à marca ou a um site, né? E do mesmo lado, né, da mesma maneira, por outro lado, você tem uma oportunidade muito grande. Então, seja para quem não tem esse hábito ou não goza desse hábito, então, de você oferecer um produto melhor, um atendimento melhor, algum tipo de coisa que possa ter uma diferenciação para o consumidor, para roubar o cara do hábito. E do lado de quem se beneficia do hábito, justamente você tentar fazer com que esse hábito vire uma lealdade, vire uma fidelidade. E aí pode ser, sim, né, um programa de fidelidade, ou alguma coisa de CRM, ou mesmo melhorar o seu atendimento, tudo isso também relacionado à experiência. Muito legal, porque o consumidor, ele quer conveniência, né? Ele quer ali, talvez, ter facilidade na compra, quer ter facilidade de compra, e acho que na pesquisa vocês demonstraram isso daí, que a lealdade, ela está muito atrelada também a uma boa experiência ali, uma boa jornada onde ele vai estar. Bom, JP, obrigado aqui pela conversa. Vou deixar um tempo para você destacar algum ponto. Se alguém quiser saber mais sobre a pesquisa, onde ela pode acessar, e até se conectar com você nas redes sociais. Tá ótimo. Bom, obrigado aqui pelo tempo. De fato, essa pesquisa, acho que tem alguns dados bastante interessantes, né? A gente investigou nove categorias de mercado, então eu citei algumas aqui, mas o estudo, ele vai muito além disso, e ele é super recente, né? A gente publicou ele bem... Bem, no final do ano passado, então ele está bem frequente, bem recente. E acho que, se você tem mais interesse, a Media Brands, ela acaba olhando, né? Principalmente essa parte de e-commerce digital, olhando muito para a experiência, para o tipo de conteúdo, para a ativação da mídia da maneira correta, né? Então, acho que se você, sua marca, ou você quiser saber mais, pode entrar no nosso site, reprisedigital.com.br, e aí lá tem um pouquinho da pesquisa, também dos nossos serviços, como que a gente pode ajudar você a chegar aí nesses 160 bilhões de dólares em 2025. Perfeito, muito obrigado. Quem quiser acessar contigo no LinkedIn? Pode sim, o João Paulo Hessel, no LinkedIn, estou por lá, é só me mandar uma mensagem. Perfeito, obrigado, Iotape. Obrigado a você que acompanha a gente até aqui. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.